Não tem nada melhor para um atacante do que marcar um gol. Se marcar dois, melhor ainda. Mas aí o pé começa a coçar para fazer o terceiro, né? E quando os três gols saem, é completado então o famoso hat-trick. E no vídeo de hoje, a gente vai contar um pouco da história de 17 craques e a primeira vez que eles meteram três bolas na rede. Vamos começar falando com o Vinícius Júnior, que está na boca do povo e teve um desempenho fantástico na temporada 2021-2022. Este camarada vinha mostrando bastante potencial, mas tinha um problema no seu jogo, que era a finalização. Todo mundo sabia, mas chegou o Carlo Antilotti no Real Madrid, botou o Vinícius Júnior com o pé na forma, ele começou a brocar sem piedade e foi peça fundamental nas conquistas da La Liga e da Champions League, inclusive marcando gol na final. Só que o Vinícius é cria da base do Flamengo, tá? Porém, no Brasil, ele chegou a meter doblete em alguns jogos, mas jamais conseguiu pedir a famosa música no Fantástico. O seu primeiro hat-trick da carreira veio justamente na reta final de La Liga na temporada 2021-2022, num jogo contra o Levante. O primeiro gol dele sai numa tabelinha com o Modric, em que a zaga fica toda perdida. O segundo numa jogadaça do Benzema, que parece que ele vai quase tropeçar na bola, todo atrapalhado, mas consegue passar pro Vinícius ao empurrar. E fechou então a tripleta com esse gol aí, que consagrou ainda mais a grande temporada do Vinícius Júnior. O primeiro hat-trick da história do garoto. E aqui no Anofut, fazer um hat-trick é muito fácil. Um, se inscreve no canal. Dois, deixa like no vídeo. Três, comenta, pronto. Faça o seu hat-trick agora mesmo, que ajuda demais o canal, beleza? Se o Vinícius Júnior jogou tanto assim na temporada, um dos motivos foi a dupla dele, né? O Karim e Benzema. E a primeira vez que o Benzema meteu três gols, foi muito antes do Vinícius Júnior sequer existir pro futebol, né? Lá em 2007, quando o Vinícius Júnior tinha sete anos e tava brincando, provavelmente, de bolinha de gude, o Karim ainda jogava no Lyon. E foi uma partida do Campeonato Francês contra o Metz, que ele mete o primeiro gol de esquerda, depois o segundo numa cavadinha, que já ia demonstrando como o cara era bom de bola, e completa o terceiro com uma baita batida colocada. Depois, hat-trick pra ele viraria coisa séria. O PSG que o diga, né? E de Benzema, a gente vai pro parceiro dele na seleção da França, o Mbappé. Esse é precoce, né, meus amigos? Ele fez o primeiro hat-trick com 17 anos, na Copa da França contra o Rennes. Começou fazendo o primeiro bem a lá em Mbappé, né? Deixando o zagueiro na poeira ali antes de completar. Já o segundo foi mais no estilo camisa nova oportunista. E o terceiro veio naquela bola, em que só tem que tirar do goleirão e correr pra braço. Quem joga com o Mbappé no PSG é o Neymar. E apesar de ele já ter metido aí três gols, jogando pelo Barcelona e também pelo próprio Paris, ele adorava marcar três no mesmo jogo, já muito antes, né? Desde a época do Santos. E a primeira tripleta dele foi quando? Olha, segundo o Transfer Market, e o próprio site oficial do Neymar, foi em novembro de 2010, num jogo contra o Goiás. Só que a nossa equipe de jornalismo investigativo foi atrás pra saber a verdade. E acontece que o site do Neymar está errado, porque ele marcou um hat-trick antes desse daí. Foi em abril de 2010, pela Copa do Brasil contra o Guarani. E não foram só três gols, foram logo cinco de uma vez, tá? O primeiro foi de pênalti, com aquela famosa paradinha do Neymar, que depois foi até proibida. O segundo foi rasteiro de esquerda. O terceiro ele só empurra depois de uma jogadaça de Arouca e Ganso. O quarto também ele finaliza ali na cara do gol. E o quinto pra fechar depois de uma bela jogada coletiva do Santos. Aí fica a pergunta, por que foi cinco gols, não é um hat-trick, então? Tem alguns que chamam quatro gols de pôquer e cinco de repôquer. Só que pra você chegar a cinco gols, tem que fazer três primeiro, né? Então é meio polêmico, tá? Pra mim, isso conta como hat-trick. Ele meteu cinco, então ele meteu três também. Mas deixa nos comentários aí o que você acha, tá? E jogando junto do Neymar, está o Messi, que é simplesmente o segundo jogador com mais hat-tricks em toda a história. E o seu primeiro foi um dos mais fodas de todos, porque foi justamente no El Clássico contra o Real Madrid. Lá em 2007, quando o Messi tinha apenas 19 anos, ele começa do jeito que gosta, né? Recebendo na direita e batendo de canhota pra fazer o primeiro. O segundo vem numa ótima jogada do Ronaldinho, que sobra no meio da área pro Messi dar aquela petecada caprichosa nela. No terceiro, ele recebe a bola e vai conduzindo com a bola bem próxima do pé ali, como ele fez tantas vezes na carreira. Bate de canhota, fechando seu primeiro triplete justamente no El Clássico. É pra poucos, hein? Falamos do M e do N, vamos falar do S do trio MSN, o Suárez, que adorava marcar mais de um gol, né? Inclusive tem uma partida na carreira dele que ele meteu seis. E a primeira dele foi com a camisa do Ajax ainda, lá em 2008, jogando contra o Willem II na Eredivise. Enquanto eu vou falando, a gente vai tentar deixar os três gols dele passando na tela, mas foi muito difícil encontrar e a qualidade tá um lixo, né? Mal dá pra ver nada. Foi mal aí, mas os gols filmados com uma batata é complicado, né? De Suárez pra Griezmann, que marcou o seu primeiro hat-trick, ainda jogando pela Real Sociedad. Foi lá em 2014, numa partida de La Liga contra o Elche. O primeiro gol do Griso foi logo no comecinho do jogo, com uma cavada aí espetacular, que seria mais linda se o zagueiro não tivesse tentado tirar a bola e estragasse ali a plasticidade do lance. O doblete veio com um belo gol de cabeça, que o Griezmann não costuma fazer tanto. E o terceiro sai numa bola que o goleirão sai catando borboleta, não pega nada, e a bola sobra nos pés do Griezmann, que finaliza com qualidade. Era bom demais ver o Griezmann nessa época, a gente ficava pensando, hum, esse moleque vai vingar, hein? Falando de campeonato espanhol, o Lewandowski chegou agora no Barcelona e tá doido pra meter hat-trick um atrás do outro, coisa que ele já fez muito na carreira, né? O Guardiola que o diga. Só que antes de Barça, Bayern e Borussia, ele jogou na Polônia, e foi lá por um clube de nome impronunciável, né? Onde ele marcou o seu primeiro hat-trick da carreira contra o GKS Jastrizeb, pela segunda divisão polonesa lá em 2007. Aí você já deve ter imaginado, mas se a gente não conseguiu achar os gols de uma partida do Ajax, imagina uma partida da segundona polonesa há 15 anos atrás. Então vale a pena a gente ver o primeiro dele jogando em alto nível europeu lá no Borussia Dortmund, tá? Foi lá em 2011 contra o Augsburg, o primeiro sai nessa lambança da zaga aí, acaba sobrando com ele, ele fuzila. O segundo, a bola também encontra o craque, né? A bola chama e ele finaliza com categoria. E o terceiro vem no segundo tempo, então, com um golzinho de cabeça. Metendo tanto gol assim, a gente poderia começar a chamar ele de leva gol, o que seria um pouco hipocrisia, porque quem leva gol é o adversário. Piada retirada lá do nosso Twitter. E fica o convite pra você seguir a gente por lá também, porque apesar de aqui no canal a gente não falar muito de transferências e contratações do momento, coisas que estão acontecendo agora, lá no Twitter e no Instagram também, a gente cobre o futebol europeu diariamente, com todas as notícias, as tretas e os causos, beleza? Então fica o convite aí. Outro que também meteu gol a roda na Bundesliga e que chegou agora no Manchester City é o Haaland, que inclusive marcou um hat-trick no seu primeiro jogo pelo Borussia Dortmund e vindo do banco ainda. Só que o primeiro da carreira dele foi ainda jogando na Noruega quando tinha 17 anos, lá em 2018. Foi pelo molde contra o Bram e o primeiro gol é a la Haaland mesmo, né? Deixando o zagueiro na poeira, tirando do goleiro e enfiando pro gol vazio. O segundo é um baita de um golaço, recebe na ponta direita, dá um drible desconcertante no zagueirão e marca de canhota. O terceiro é parecido com o que eu abri o placar. Em outra falha bizonha da zaga adversária, ele recebe sozinho, dribla o goleiro e chuta pro gol vazio. Um detalhe que nesse, ele dá uma esperadinha, né? Parece que ele quis ser cruel com o zagueirão e chutar só na última hora. E pra mostrar que ele realmente é talentoso, ele ainda marca um quarto gol de pênalti, né? Três gols pro Haaland é pouco. Um cara que fez o caminho oposto do Haaland, indo da Premier League pra Bundesliga, foi o Mané, que inclusive tem um recorde bem interessante relacionados a hat-trick. Quando jogava pelo Southampton, ele meteu três gols em menos de três minutos e assim possui a marca de hat-trick mais rápido da história da Premier League. Então ele é o cara certo pra esse vídeo aqui, né? Mas o primeiro hat-trick dele foi pelo RB Salzburg, lá em 2012 contra o Kausdorf, num jogo que também não tá muito fácil achar os lances não, né? Então enquanto eu vou falando, a gente vai mostrando esse hat-trick dele pelo Southampton, pode ser? Pô, tem umas imagens que eu vou te falar, é complicado de achar, tá? De Mané pra Salah, que é um caso específico nessa lista, porque o primeiro hat-trick dele não foi pelo Chelsea, nem pelo Liverpool, Fiorentina, Roma, não. Foi logo pela seleção do Egito. Era um jogo das eliminatórias africanas pra Copa de 2014 contra o Zimbábue, que foi filmado com um tijolo, mas de qualquer maneira o primeiro gol dele é bem característico do Salah, né? Vindo da direita pro centro e finalizando de canhota. No segundo, ele dá uma caneta no zagueirão, dribla o cara de novo e depois completa na saída do goleiro de forma linda. Vocês me desculpem, mas é gol de craque. E o hat-trick vem no final com ele mandando de primeira pro gol e garantindo a vitória da sua seleção. Salahzinho no Prime é potência pura. Como estamos na Premier League, vale a pena falar do Lukaku, que já jogou por lá várias vezes, né? Sendo que a última delas foi aquele meme dos Simpsons, tá ligado? Mas o primeiro triplete dele foi em 2013 quando estava emprestado pro West Bromwich e foi um dos mais especiais dessa lista. Porque, primeiro, foi num jogo épico de 5x5 contra o Manchester United, que na época era comandado pelo Ferguson. E esse foi justamente o último jogo da carreira do gênio Sir Alex Ferguson como técnico. E o Lukaku começou o seu show de fora da área com a perna direita, como ele não costuma fazer tantos gols assim. O segundo foi mais a cara dele, né? Ganha na corrida e na força e depois bate no cantinho. E o hat-trick foi um dos gols mais feios de todos os tempos, né? Ele dividindo uma bola ali. Eu sequer sei dizer com que parte do corpo que ele meteu essa bola pra dentro da casinha. De qualquer maneira, ele completou o seu hat-trick e estragou pra sempre a despedida do Ferguson, né? Ou não! Deixando a despedida mais épica. Até porque, nesse jogo, o título do Manchester United já estava garantido. Então, se despedir com 5x5 é um negócio histórico, né? Outro cara que fez o seu primeiro hat-trick num jogo emblemático foi o Harry Kane. O ano era 2014. O Tottenham jogava a Liga Europa. E o Kane começa a sua jornada contra o Astéria Trípolis marcando um belo gol de fora da área. O segundo foi de artilheiro, né? A bola sobrando pra ele num rebote e ele guardando. E o triplete vem num gol de cabeça. O primeiro de muitos hat-tricks que Kane veio fazer na carreira. Mas até aí tudo bem, né? Qual que é a parte bizarra e emblemática desse jogo? É que foi nessa partida que o Loris foi expulso e não tendo mais uma substituição pra fazer o Tottenham teve que botar o próprio Harry Kane pra agarrar. Ele meteu as luvas e como a gente já contou em mais detalhes nesse vídeo que tá passando na tela aí o nosso querido Keinão tomou um baita de um frangaço, tá? Naquela partida como goleiro é melhor ficar como centroavante mesmo, né meu craque? E o grande parceiro do Harry Kane no futebol é o Son. O coreano marcou seu primeiro hat-trick no ano de 2013 jogando pelo Bayern Leverkusen contra o Hamburgo que não só foi um hat-trick mas também foi um hat-trick com o Lei do Ace ao mesmo tempo. Ele abre o placar com um pancadão de canhota já mostrando aquela ambidestria que todo fã do Son adora e logo depois ele ganha de todo mundo na velocidade sai correndo na velocidade do Son. Dribla também o goleiro e bate pro gol fazendo até o zagueirão se estabacar contra a trave ali coitado. O cara fez um zagueiro se machucar é esse o ídolo de vocês? O terceiro vem no segundo tempo quando a bola sobra pra ele e ele manda colocado de direita ali pra levar a bola do jogo pra casa e dar o seu cartão de visitas no futebol europeu. Son que junto com o Kanté é daqueles jogadores que não existe um hater. É simplesmente impossível não gostar desse homem, cara. Até agora só falamos de atacante mas vamos mencionar o Meia então que é o De Bruyne que às vezes joga até mais recuado mas que mete gol bastante também já meteu até 4 num jogo só. E o seu primeiro foi lá em 2011 jogando pelo Genk contra o Clube Bruges na Liga Belga. O primeiro já é lindo com ele dando um drible de futsal no marcador ali mandando um canhotaço. O segundo é parecido com ele mais uma vez armando espaço pra soltar o pancadão de canhota. E no terceiro ele aparece livre pra dar essa cavadona aí e completar o hat-trick. De Bruninho mostrando um talento ali que poderia perfeitamente ser de brasileiro, né? E por falar em brasileiro sentiram a gente puxando o fio de um tópico pro outro, né? O Gabriel Jesus chegou recentemente no Arsenal e jogou pelo Palmeiras também como bem sabemos mas o primeiro hat-trick dele foi com o Manchester City em 2018 contra o Shakhtar Donetsk na Champions ele mete o primeiro de pênalti e aí na hora do segundo gol ele mete também de pênalti e no terceiro ele bate esse pênalti ah, mentira, mentira, mentira o terceiro não foi de pênalti não foi com essa cavadinha sensacional de fora da área aí então é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo não faltou ninguém, né? A gente falou dos principais craques grandioso abraço pra você falou mentira lógico que eu ia guardar pro final o maior hat-trick piqueiro da história do futebol no momento da gravação desse vídeo Cristiano Robonaldo já meteu 60 hat-tricks na carreira meu irmão só contando o hat-trick ele tem mais gols que muito atacante por aí, né? e o primeiro dele foi lá em 2008 pelo Manchester United contra o Newcastle pela Premier League abrindo o placar com um golaço de falta batido por debaixo da barreira naquele pique Ronaldinho, né? eu acho lindos esses tipos de gol aí, cara no segundo ele recebe de nada mais nada menos do que Carlitos Tevez domina bonito e solta o pancadão e o terceiro já no finalzinho quando a bola sobra pra ele ele dá um corte tão seco no zagueiro que o cara sai desidratado e bate bonito de esquerda pra fazer o que seria o primeiro de vários e vários hat-tricks na carreira se cada vez que ele marca 3 gols ele leva a bola pra casa nesse momento na casa do Cristiano Ronaldo tem um armário com 60 bolas guardadas dentro 65 se contar as bolas douradas que ele tem, né? um vídeo um pouco diferente mostrando bastante gols e falando de vários craques da atualidade eu espero que você tenha gostado se gostou deixa um like antes de sair que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente e nos vemos no próximo então grandioso abraço pra você falou pra fechar o placar e pedir música no Fantastic entendeu? Fantastic em inglês porque ele jogava na Premier League cara, eu fico eu fico feliz com a qualidade das piadas desse canal Fantastic